E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um... Esse jogo é muito maneiro, vocês vão curtir. É o seguinte, hoje vamos jogar um joguinho de futebol aqui, pra combinar esse clima de Copa do Mundo. Quer dizer, pra mim a Copa já acabou, o Brasil já foi eliminado, acabou, não tem mais Copa. Mas, pra... já que estamos no jogo de futebol, a gente vai trazer um joguinho de futebol bem diferente pra vocês, um joguinho indie, e ele mistura elementos de futebol, de jogos manager, sabe? Tipo, futebol manager, CM e tal, eu joguei muito, ele e futebol, eu joguei muito na minha vida esses jogos. Com RPG, é sério, com RPG, Rolling Plane, sabe? Espadinhas, Final Fantasy Tactics, é uma mistura entre Final Fantasy Tactics e futebol manager. É sério, eu sei que deve estar difícil na sua cabeça pra encaixar essas duas coisas, mas é esse o jogo. E eu sei que parece bizarro, mas é um bizarro muito positivo, então eu dei uma chance pra assistir. As avaliações dele na Steam estão extremamente positivas, a galera quando joga vicia muito, eu vou mostrar. Bom, primeiro vamos pros elementos de futebol manager, tá? Você tem mensagem do seu presidente, do seu consultor e tal? Não perceba, eu estou jogando com o Corinthians, mas porque eu fui testar, porque assim, o jogo, ele não tem ligas oficiais, nenhuma, tá? O jogo aí não tem autorização de nenhum time. Só que eles já lançaram o jogo com full liberdade da oficina. E na oficina, o pessoal criou liga brasileira, liga inglesa, todas as ligas estão lá na oficina. E tem até liga Game of Thrones, você pode jogar, por exemplo, com o time dos Stark, contra o time dos Lannister, tem todo tipo de liga, é muito engraçado. Mas enfim, então eu tô com o Corinthians aqui, vou jogar contra o Caldense. A gente começa, é 100% fantasia, tá? Não tem jogadores reais. Então a gente começa jogando na Várzea, no Terrão. Vocês vão ver quando a gente começar essa partida, eu vou mostrar pra vocês como funciona. Nossos uniformes estão certos, a gente vai jogar com esse uniforme mesmo? Vamos. Beleza. E vamos jogar, certo? Se você não quiser jogar, você pode simular ou assistir, mas o jogo é bem interessante, você só vê por quê. Porque como eu falei, é o Final Fantasy... Deixa eu tirar a minha câmera daqui. É engraçado. Ele é o Final Fantasy Tactics de futebol, tá? Então, por exemplo, aqui ó, meu marcador acabou de tirar a bola porque ele tinha um elemento militar. Essa informação aqui fui eu que desenhei, tá? Então você escolhe a informação que o seu time vai entrar e os jogadores também influenciam muito. Então, por exemplo, meu jogador aqui, o Erico, tá com a bola. Quando você clica nele, você pode escolher o que ele vai fazer. Então, se ele vai mandar um passe pro Duarte, se ele vai mandar um passe pro Carlo, se ele vai mandar um passe pro Jocelino. Eu acho que daqui o Carlo tá bom. Então, eu tenho três movimentos, como vocês podem ver aqui embaixo. E esse tempo, esse primeiro tempo, ainda tem 21 ações. Então, eu vou começar tocando aqui pro Carlo. Eu acho que eu vou arriscar mandar direto pro gol nessa aqui, certo? Cada jogador, obviamente, que tem uma característica. Então, de todos os meus que estão aqui na frente, eu tenho o Danilo com 18 de precisão. Tenho o Diogo com 33 de precisão. E tenho o Lázaro com 44 de precisão. Então, o Lázaro é o meu finalizador, certo? Então, o Carlo vai mandar essa bola pro Lázaro. É, legal os nomes também, né? E o Lázaro vai chutar. Aqui tem as porcentagens. Então, eu tenho a minha habilidade, 22. Eu vou disputar contra esse Germano, que tem a habilidade 10. E contra o goleiro Iago, que tem a habilidade 5. Então, a princípio, estou vencendo. Você pode escolher o chute de chute. Se vai ser um chute colocado ou um chute forte. Eu acho que eu vou mandar um chute forte nessa aqui. E vamos bicar. Ele abriu, bateu pro gol. Ganhei ponto de justiabilidade. Fizemos o gol. Abrimos o placar. Eu sei que está parecendo fácil, mas não é. Obviamente, também está fácil, porque eu estou aqui na Varza. Na Liga de Varza. Os gráficos do jogo são simpáticos também. Vocês podem ver pelos detalhes, né? Isso aqui muda muito. Estava vendo alguns screens do jogo. Tipo, os jogos futuros são estádios. Ó, meu zagueiro vai ganhar facilmente. O cara não tem controle de bola. Então, eles... Não, eles ainda tem um movimento. Então, ele tem um movimento, ele tentou recuperar. Ele acabou dando o carrinho, machucando o meu jogador. E ele machucou mesmo. O Erico está machucado. Eu vou ter que trazer o balbuíno. Balduíno da defesa. E colocar ele, beleza. Então, é o que a gente precisa. Então, já rolou a substituição. E o cara está com o cartão amalelo. Mais uma chance sinosa. Eu vou tentar achar mais um passe pro Carlo. Quando acabam as suas rodadas, né? Então, muitas vezes a bola acaba no meio de campo. Mas acho que vai esperar, mano. Na real, eu vou mandar mais um gol nesse time de arrombada. Que eles quebraram o jogador meu. Então, o Lázaro abriu. Ele tem ângulo, a gente clica no Lázaro. A ação vai ser dele. A gente vai mirar no gol. Eu vou mandar mais um chute forte. Porque deu certo na última. O goleiro entregou. Cliquei e confirmei a ação. Abriu, bateu. 2x0, meu irmão. Aqui o pagão é louco. Ai, meu Deus. Vamos embora. Esse jogo é de PC. Eu não sei se ele tem pelas plataformas. Mas eu acredito que não. Porque ele é muito esquisito. Vamos embora. Ele jogou pela lateral. E ele vai provavelmente tentar segurar. Não, ele vai tentar bater. Ele tentou ganhar espaço. A gente conseguiu marcar. A gente devolver uma bola para os caras. A gente tem 3 ações agora. Uma das ações vai ser arrancar a bola. No momento aqui, a minha defesa mais alta é o Barnabé. Então, eu vou mandar o Barnabé. Engraçado porque parece que eu estou indo para a força. E não estou ganhando. Deixa eu ver se o Balduino ganha. Dá para mandar ajuda. Opa. Ih, rapaz. Me lasquei aqui. Insiste, meu filho. Eita, nós, velho. O cara não perde a bola, não, irmão. Cara, aí deu ruim para cacete. Eu vou posicionar esse jogador para cá. Porque aí, se o cara tentar bater, eu acho que eu consigo botar mais um jogador no caminho. Nossa, moleque. Meu goleiro é top. Ele ainda tem mais um lance. Ele posicionou o jogador. Ele pode tentar bater. Ele pode tentar segurar a bola. Ele vai bater que ele está aberto. E o meu goleirão mandou para escanteio. Foi isso? Será? Eu acho que sim. Foi escanteio. Os caras estão... Como a bola... Depois da bola parada, eles recuperam os lances, né? Eles têm dois lances, ó. No escanteio, seus defensores tentam tirar os jogadores do oponente para fora da grande área. Se conseguirem falar que eles não recebam o cruzamento. Certo? Então, para marcar o oponente, esse jogador deve estar em uma casa adjacente. Arraste o jogador selecionado para a casa do oponente para marcá-lo. Então, beleza. Conforme clicando na tela. Beleza. Marquei. Eu posso posicionar outros dois, mas eu não estou adjacente. Esse cara aqui, eu não sei se ele pode. 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 Moveu para cá. E esse brother aqui pode ajudar na marcação aqui também. Então, vamos embora. É a vez do cara, hein? Por ser a defesa, ele ganhou espaço. Os jogadores se movimentaram. Ganhamos. Expulsamos os dois para fora. Ele vai bater. E a bola vai ser nossa. Só que ele ainda tem mais uma ação. O que pode ser um perigo, porque ele vai tentar... Ixi, ele se deu bem, mano. Tá. Agora é bem perigoso, por causa do pênalti, certo? Eu vou mandar o meu goleiro em cima dele. Porque ele está dentro da área. Meu goleiro vai com a mão. Tranquilo. Tivemos uma boa decisão. Temos três movimentos agora. O nosso goleiro vai tentar repor a bola aqui para o Duarte. E ele errou. Então, isso é horrível, porque eu já perco uma jogada. Deixa eu ver. Controle 22 e controle 10. Então, o Duarte vai ser o cara que vai pegar essa bola, certo? E agora ele vai ser marcado. Eu posso mandar o Duarte avançar bastante? Ou eu posso mandar o Duarte ficar aqui e controlar a jogada, porque ele ganha um bônus. Quando você manda o seu jogador ficar parado, ele ganha um bônus de controle de bola. Deixa eu baixar um pouco mais aqui para vocês verem o controle. Então, o controle dele, que era 22, foi para 42. Acabou o primeiro tempo. A gente vai iniciar o segundo tempo. Eu não me liguei. Eu já tenho visto que era a última jogada. E beleza. E aí começamos, então. Saída de bola. Temos três jogadas. O Lázaro já está aqui, mano, no grau para receber, velho. Então, eu vou forçar essa jogada aqui no Lázaro. E vou tentar mandar o bicudão. Vou botar esse jogador para dentro da área. E aí o Lázaro vai bater. Vamos bater colocado nessa. Ver se funciona. Funcionou, moleque. Vai lá no ângulo, moleque. Aqui é muito time, rapá. Respeita. Vai, Corinthians, irmão. No mínimo engraçado, né? Beleza. Aí vem a Caldense. Mano, ele é bem viciante esse jogo. Principalmente porque ele é rápido. E você vai vendo o seu time avançar. E isso é muito divertido mesmo, né? Recuperei aqui a bola. Eles ainda têm um movimento. Ele provavelmente vai vir aqui. Talvez ele machuque o meu jogador. Isso vai ser um pepino. Ou não. Não. Já foi para o meu jogado. Beleza, então. A gente vai mandar aqui a bola para o Carlo. Acho que é uma boa ideia. Ok. Eu vou ter poucos movimentos. Então, eu vou, de novo, servir. Mano, o Lázaro é a minha melhor opção. Porque ele tem... Mano, ele chuta muito bem. Ele é um atacante muito foda. Então, a gente vai abrir aqui para o Lázaro. Pegou. Mirou. Vai dar um bicudão. Regaça, garota. Já fizemos mais um. Ah, moleque. Mandou logo 4x0. É importante estabelecer as características de cada jogador. Para fazer com que eles cumpram bem a função deles. Certo? Ele vai tentar a bola aqui para o Américo. O Américo tem ângulo para bater. O que é um perigo. Tentou jogar para o Dibre e perdeu. Ele tentou Dibrar. Não adianta. Deixa eu ver se eu consigo. Mano, eu queria mandar um driblinho. Ah, não. Mas ele vai tentar. Filha da puta, mano. Esse cara está arregaçando meus jogadores, velho. Ah, meu Deus. Qual que deles é um pouquinho mais defensivo? É o Manel. Vai ser o Manel que vai entrar agora. Eu vou tentar mandar uma enfiada. Deixa eu ver qual deles. O Diogo tem muito controle de bola. Então, eu vou arriscar. Vamos ver se eu acertei. Ah, errei, mano. Mandei no pé do cara. Sério. Vai ser o Diogo que vai vir aqui tentar recuperar essa bola para a gente. Recuperou. Muito bom, Diogão. O Diogo recuperou a bola no ataque. Cara, a real é que eu posso mandar o Diogo entrar na área e segurar essa bola lá dentro. Vamos mandar ele bater, velho. Vamos mandar um chutinho colocado, porque só eu e o goleiro... Tá lá, moleque. 5x0. Não, porra. Peguei uma partida muito fácil para mostrar para vocês. E é lógico, né? O grau de dificuldade também vai subindo. Mas o mais legal é que tem o modo online. E que você não vai sofrer com um lag nem nada do tipo, porque o jogo é por turnos, tá ligado? É muito bizarro a fase de vez com a Final Fantasy e... Olha o meu goleiro, velho. Você tá maluco. O meu time tá desequilibrado. Todos os times que você escolher, a princípio, vão começar iguais, né? Com os meus jogadores. Então isso não muda nada. Deixa eu colocar esse cara para marcar esse. Esse cara para marcar... Não, peraí. Esse cara... Tá certo. Esse cara pode vir marcar esse. Esse cara pode vir marcar esse. Esse cara... Não, esse cara fica parado. Ok. Vamos dar uma força aqui, vai. Beleza. São oito lances no segundo tempo. Já expulsamos o primeiro. E o segundo a gente expulsou também. Ele não vai receber o lançamento. E ainda por cima, ganhamos essa bola. Mas a ação é dos caras. E aí virou uma preocupação, porque ele vai provavelmente tentar... Nossa, que embaçado. Mas beleza. A bola... A bola é dos caras. Meu time começou a se movimentar. Eu preciso pegar um cara que tem a defesa mais alta. São somente seis lances. A gente vai jogar aqui. E eu vou provavelmente ganhar. Tomei no toba. Aqui eu ganhei. Beleza. E nessa uma jogada que sobrou... Eu vou tentar... Hum, mas aqui ficou ruim, hein. Zero ângulo, mas eu vou tentar aqui. Ih, errei. Beleza, a bola tá livre. O cara do Caldense vai vir recuperar a bola. A gente tá numa situação defensiva complicada. Ele tem só o lance dele antes de acabar. Acho que ele não vai fazer o gol, não. Abriu o Laércio. Tem um chute razoável. Tentou, mas não passou nem do meu zagueiro que tava ali marcando. É o fim de jogo, jovens. Então, isso é a mistura de Final Fantasy Tactics e futebol. Dois jogadores machucados, que é um saco. Tô dois jogadores aqui, uma partida de fora. Aqui tem os craques da partida. Eles ganham, obviamente, experiência extra. Porque é um RPG. Então, isso conta também. Então, o CA deles, tudo isso vai aumentar. É muito legal, vai. É muito diferente. Pessoal, pelos reviews é um negócio que vicia muito. E eu realmente acho que vicia muito. Porque eu queria muito ver como que meu time vai tá no final das coisas, sabe. Obviamente que a gente tem aqui toda essa parada do consultor de futebol. Assistente técnico, presidente. Que nem todo jogo de manager. A gente também tem transferências. Então, tem sempre alguns jogadores aqui que você pode contratar. Aqui tá o valor deles. Tudo muito simplificado, né. A gente pode mandar olheiros pra outras ligas. Liga 3, liga 2, liga 1, liga especial. Mas eu só tenho 5 mil. Então, vamos pegar aqui. O melhor que tem aqui é o Pericles. O Pericles, vamos ver o perfil. Dá pra ver o perfil do Pericles. Ele é um zagueiro que tem 18. É interessante. Vamos ver. Ah, peraí. Aqui dá pra ver tudo, né. Então, ó. De precisão, nada. A gente tem um bom... Olha o Casimiro aqui, ó. O Casimiro, ele tem uma defesa bem alta, velho. É um jogador interessante pra contratar, né. Então, aquele é o mais alto. Então, vamos contratar o Casimiro por 917. Ele agora faz parte do meu time. E aí apareceu alguém já pra substituir ele, que é o Altino. Mas, quando a gente olha, nenhum aqui é mais interessante. Os jogadores têm nível, como vocês podem ver, né. Então, por exemplo, o Pericles é o nível mais alto aqui. Mas, também tem idade, o que mostra que o jogador, às vezes, não tem muito o que evoluir. A gente ainda não tem dinheiro. A primeira liga é um pouquinho mais demorada pra jogar. Eu acho que, mano, como eu vou provavelmente viciar porque é o tipo de jogo que eu gosto de gastar meu tempo jogando. Eu creio que eu devo trazer... Eu não devo trazer uma frequência de vídeos desse jogo. Mas, eu devo trazer mais um vídeo daqui, tipo, sei lá, uns 10 dias. Tipo, com um time bem forte pra ver como fica. Só acho que, vale, que isso é legal mostrar. Deixa eu ver se eu consigo, no menu principal, modificar ligas, tá. Então, por aqui, a gente pode... Deixa eu ver se eu acho... Ah, modificada. Você clicando aqui, você consegue... Putz, eu não sei como que é o... Ah, é só se inscrever nas... Deixa eu ver se eu consigo... Colocar aqui, porque aqui você está na Steam, né. Então, você tem como ir no Steam Workshop. Só pra mostrar pra vocês a liga, né. Porque eu testei a liga brasileira. Mas, tem muitas outras opções. Tem a liga Game of Thrones, tá ligado. Tem a liga do Tsubasa. Tem a Bundesliga e as ligas comuns, né. As ligas de futebol real. Então, tem muita liga maneira. E é muito fácil pra você instalar essas ligas. Você veio na oficina, clicou na liga e se inscreveu. E, ó, só pra vocês verem aqui as casas que tem. Tem a Oakheart, Bolton, Wild, Lefford, Swift. E todas as casas do Game of Thrones, certo. Deixa eu ver a dos super campeões aqui. Do Capitão Tsubasa. E aqui você também tem todos os times aí da liga Capitão Tsubasa. Os Nankatsu Wings. Os Nakano Beavers. Quem assistiu os super campeões da infância. Provavelmente vai curtir também. Ter essa lembrança, certo. E é muito simples. Se você clicou em inscrever-se. Ele já vai passar pro seu jogo na próxima execução. Tá bom? E aqui, obviamente, tem as ligas regulares, times e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. É um joguinho diferente. Mais divertido. É engraçado, né? E de quem teve a ideia de misturar Final Fantasy Tactics e futebol? Mano, e a liga brasileira fica certinha. Mas deixa eu só mostrar como fica a liga brasileira aqui, né? Porque fica engraçado mesmo. É um meme próprio. A liga aqui, do Brasil, né? Então você clica aí. Alterar nome, descrição, ícone, times. Olha os times. Você tem os times de São Paulo. Por exemplo, você tem o São Paulo FC. Que eu entendo que é o próprio São Paulo mesmo. Aí você tem o São Paulo Leste FC. Que pelo uniforme dá pra ver que o São Paulo Zona Leste é o Corinthians. É o time de São Paulo da Zona Leste. Aí você tem o Santos FC. Que aí, né? O Santos mesmo. Deixa eu ver. Puta, como é que eu vou descer isso aqui? Ah, tá. Desceu agora. O Palmeiras é o São Paulo Central FC. Dá pra reconhecer, né? Tipo, a referência pelo time e tudo mais, né? Ô, meu Deus. Isso aqui eu não queria fazer, não. E aí tem os jogadores também. Que a gente pode ver. Eu não sei se os jogadores são necessariamente uma referência real. Mas também tem os jogadores. Aí eu tô com a minha liga personalizada. Que são aqui. E aí você clicando na sua liga personalizada. Você consegue também modificar ela. Era um jogo de repetição. Muito casual. Muito, muito, muito casual mesmo. Deixa eu ver se por acaso eles mexem com... Não, os jogadores são viagem mesmo, né? Eu acho que são. Deixa eu ver. É. Eu acho que sim. Tevemos nomes conhecidos, mas é coincidência mesmo. Não tá nada mexido, não. Ah, mas olha o nível dos jogadores, né? Dos jogadores do Palmeiras, por exemplo. Tipo, 92, 72 e tal. Eu tenho que ver se, por exemplo, eu tô jogando Corinthians. Eu queria ver se o Corinthians, ele tá com os jogadores... Não, Mariano e Reginaldo Dario. São diferentes, né? O modo campanha tem jogadores diferentes. Esse aqui são os jogadores pra você brincar depois. E vou ver. A liga Game of Thrones eu quero muito ver. Vamos ver que tios que tem. Opa, aqui tem a primeira... E tem as divisões, né? Olha os Lannisters. Nossa, o Morata tá aqui. O quê? Qual o sentido disso, gente? No menor sentido isso, mano. Faz o menor sentido. Esse Stark. Tem o Stark. Não tem, tipo, mais nada. Parece um time ingleses, né? Me parece muito. Mas, enfim. Manos, essa é a brincadeira para o Puzzle Chattics com o futebol. Essa é a viagem. Queria mostrar pra vocês. E, obviamente, eu quero mostrar jogos futuros pra ver como que o time fica. É, no mínimo, engraçado, né? Não dá pra negar. Se já tem gostado, se você gostou, taca o dedo nesse like. Eu sempre gosto de trazer umas experiências diferentes pra vocês que querem conhecer jogos diferentes. Eu sempre gosto de trazer essas besteiras que eu acho, mano. E eu tô me divertindo com isso aqui, de verdade. Eu acho que dá pra perder bastante tempo de jogar nesse joguinho. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês no próximo vídeo. Um beijo no passo de fim. Até a próxima. E valeu.